Memórias são complicadas. Nós lembramos do que queremos lembrar. E esquecemos do que precisamos esquecer. Mas me fala, como você espera que eu te conte toda a história? Porque cada parte dela foi verdade. Estávamos lançando a Casa Blanca Records. Os artistas trabalhavam junto com a gente. Éramos uma família. Kiss, The Asley Brothers, Donna Summer, Bill Withers, Parliament, Cladis Knight. Meus irmãos da Georgia nunca pegariam um voo pra Houston. Vamos pra Georgia, vou buscar uns pêssegos. Você realmente gastou os 3 milhões que o Ornett adiantou? Na verdade, eu gastei 4 milhões. Só mais um dia comum no escritório. Eles amam quando os vêm. Então, por que não conseguimos que comprem os discos? A dona não vende nada. Eu acredito na dona. E eu sabia que ela tinha potencial. Você vai bater de frente com o próprio Barry Gord. Essa pode ser a última chance da Casa Blanca. Decolar, vamos nessa. Cada parte dela foi verdade. A Era de Ouro. Breve nos cinemas. Só mais afinal. Seja você. Transcrição e Legendas Pedro Negri